Vamos começar aqui, abordando tudo o que a gente utiliza de equipamentos, tudo o que está envolvido em termos de matéria-prima, equipamentos que eu acabei de falar, os outros aqui que algumas coisas entram também, isso é importante a gente ressaltar, correto? Então quando a gente faz cerveja artesanal em casa, tudo isso aqui está envolvido, quando a gente pergunta quanto custa, então o que a gente tem que avaliar? A matéria-prima que a gente utiliza, que é o malte, o lúpulo, a levedura e a água, correto? Isso a gente já vai especificar bem, o valor, o quanto custa, aí tem algumas coisas indiretas também que se usa, né? Quem tem geladeira acaba usando a luz, isso é automático, quando a gente faz a cerveja, está envolvido aqui o gás também e a mão de obra, correto? A mão de obra é lógico, a mão de obra é a nossa mão de obra, né? Correto? Eu acho que, na verdade, quando a gente faz a cerveja, a gente não gasta, né? Muito pelo contrário, além da gente estar fazendo algo que a gente sabe que vai ter um resultado bom no final, é algo que dá prazer. Então eu diria que isso aqui não conta muito, tá? E depois os equipamentos, né? Depende o modelo que você escolher, utilizar, você vai gastar mais ou menos, né? Certo? Então, pelas orientações que a gente vem dando aqui, né? Pelas aulas anteriores, o nosso foco é aqui, ó. Kit sistema BIAB, correto? Tem o kit sistema tradicional também, né? Mas esse custa bem mais do que o sistema BIAB, que são poucos equipamentos e também ocupa pouco espaço, né? Pra você fazer, você pode fazer em qualquer lugar, na sua cozinha também. E também a gente não pode deixar de abordar aqui, ó, né? Geladeira, certo? Sempre é bom ter uma geladeira específica, certo? Pra gente poder fermentar e maturar a nossa cerveja. Tomar um pouquinho de cerveja aqui, ó. 95% da cerveja é água. Então, a gente não pode deixar de abordar a geladeira, porque a geladeira é um item... Se você faz poucas cervejas, faz 10 litros de cerveja, por exemplo, num mês, dá perfeitamente de você... Se você precisar usar a geladeira, dá perfeitamente de utilizar a geladeira que você usa normalmente, né? Diariamente dá pra arrumar um lugarzinho lá e fermentar a sua cerveja e maturar naquela geladeira. Mas quando você começa a fazer um pouco mais de cerveja, todo mês, sempre é bom adquirir uma geladeira, né? E que tipo de geladeira? Você não precisa ir lá e comprar aquela geladeira de 5 mil reais, Uma geladeira específica, né? Pra aquilo ali, correto? Tem muitas geladeiras por aí que custam 300, 350 reais, que dão perfeitamente pra maturar 80 a 100 litros de cerveja numa geladeirinha só, correto? Então, isso é muito fácil. Eu sei que muita gente conhece e sabe disso, correto? Então, geladeira é um item que se você puder ter, é importante. Se você quiser fazer mais de 10 litros de cerveja por mês, né? Mais de 20, eu diria, né? Porque 10 dá pra você fazer, intercalar, né? Dentro da tua geladeira ali. Mas se você fizer mais de 20 litros de cerveja por mês, certamente seria bom ter uma geladeira específica pra isso. E o custo não é muito alto, né? Garrafas, a gente já vem falando bastante, né? A garrafa tem um custo bastante alto se você for comprar garrafas, né? Correto? Uma garrafa hoje, de 600 ml, custa em torno de 1,80 a 2,20. Então, é muito caro. Só que garrafas tá cheio por aí, é fácil de você recuperar, né? As tampinhas não tem como, né? Você tem de comprar e custa muito barato também, né? 10 centavos lá cada tampinha ou até menos, certo? Então, basicamente é isso aqui que tá envolvido, né? 10 centavos lá cada tampinha ou até menos, certo?